Senhor meu Deus e meu Pai, na Tua presença eu entro agora nesse início de vídeo para te fazer um pedido apenas abençoe cada vida que vai assistir esse vídeo criança, jovem, adulto, até senhor e senhora de idade em todas suas áreas, sua casa, sua família em nome de Jesus, amém E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem Bom pessoal, o vídeo de hoje é para você que quer ganhar seguidor e curtida de brasileiro no seu Instagram Pessoal, antes de mais nada eu quero te dar duas informações A primeira, se você tiver dúvida de algum aplicativo, alguma coisa aqui no canal entra no grupo do canal, no WhatsApp e no Telegram, beleza? Primeiro comentário aí E você que entrar no Telegram, convida todos os seus amigos para entrar, beleza? Adiciona geral lá A segunda coisa pessoal, se por acaso durante o vídeo você vê que deu uma travada no aplicativo na imagem do celular que eu pôr aqui Releva, beleza? É porque eu vou testar novo o aplicativo para mim começar a gravar a tela no celular porque esse aqui parece que está começando a bichar Mas assiste até o final esse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal se não é inscrito pessoal Confira pessoal se está com todas as notificações ativadas Por quê? Porque tem pessoas que não está sendo recomendada o vídeo do YouTube Porque algum problema que está acontecendo eu não sei Mas vem aqui no canal toda terça e todo sábado Porque sempre tem vídeo novo Ensinando você a ganhar seguidor no TikTok No Instagram E like no Facebook Desde já pessoal quero mandar um salve para o Gui O dono desse aplicativo que é muito top Se eu não me engano é o melhor Porque de aplicativo É o único que dá seguidor brasileiro Que dá like brasileiro, beleza? Então fica com o vídeo aí Tamo junto Vou ensinar passo a passo para vocês É nóis Bom pessoal já entrei aqui na tela do meu celular Se vocês estão vendo aí Então bora que bora Vamos logo para o que interessa E é nóis O link para instalar esse aplicativo Está aí na descrição, beleza? Pessoal antes de mais nada Eu quero te fazer um pedido Vem no meu Vem aqui na barra de pesquisa Pesquisa underline Brancômede UFC Vem aqui ó Me segue pessoal Vem aqui em cima Que se por acaso Seu Instagram estiver atualizado Clica aqui no sininho Ativa todas as notificações Por quê? Eu postei essa foto aqui no último vídeo E falei Pessoal quem comentar mais Vou fazer um sorteio E vai ganhar 500 seguidores Que eu vou enviar para a conta do ganhador Esse vídeo está saindo no sábado Estou gravando hoje sexta Com certeza esse sorteio não está valendo mais Porque hoje Sexta-feira Você está assistindo o vídeo no sábado Então para vocês Ontem Já rolou o sorteio em live Por quê? Você tem que colocar a notificação aqui ó Tudo Ao vídeo E receber Porque quando eu começar a live Eu vou fazer um sorteio Para quem comentou na foto Às vezes Como eu sou doido da cabeça Às vezes Eu vou falar assim ó Poxa Tem nada para fazer Vou entrar agora ao vivo No Instagram E vou sortear 100 seguidores Para quem estiver lá Se você der uma loucura em mim Eu faço isso pessoal Então me segue no Instagram E não perde nada Beleza? Além das enquetes Das interações Que eu estou fazendo Beleza? Sem enrolação Bora logo para o que interessa Porque o que interessa aqui Não é você apenas Querer me seguir Para ganhar seguidor Por sorteio Mas é usar esse aplicativo Top demais Link dele está na descrição Pessoal Beleza? Salve Gui Você vai entrar nele aqui Pessoal Você vai colocar A sua conta Lembrando que Esse aplicativo aqui Você é proibido Deixar de seguir Depois que você segue Beleza? Porque senão Você é banido do aplicativo Você vai entrar aqui No aplicativo Você vai se cadastrar Eu vou deixar um código Aqui no primeiro comentário Que você já vai começar Com algumas moedas Ó Nova versão Vou instalar aqui A nova versão Beleza? Pessoal Aqui ó Cliquei aqui Então pessoal Vou instalar aqui A nova versão Já volto Beleza? Tamo junto É nóis Bom pessoal Já baixei aqui A nova versão Vamos logo Testar lá Você vai ter que colocar O seu login E a sua senha Para entrar no aplicativo Beleza? Ó O amarelo Pessoal É comentários Em breve O comentário De brasileiro Nas suas fotos Vai estar disponível O do meio vermelho É curtida Beleza? Só o brasileiro Vai dar like Nas suas fotos E aqui o azul É que eu vou te ensinar Primeiro Que é seguidores Aqui pessoal No primeiro quadradinho Onde é Isso aqui ó Quando você pedir 100 curtidas E chegar a 90 Vai falar aqui ó Falta 10 curtidas Para completar O 100 Beleza? O do lado aqui É para você pedir O seguidor Na conta Que você quiser Só coloca o arroba Ali Pronto O do meio Da estrela Pessoal Que eu vou te ensinar É para você ganhar Estrelas Aqui pessoal É o código Que eu quero deixar Para vocês aí Primeiro comentário Mas não precisa Usar o meu Deixe o seu código No comentário aí ó E vocês Um ajuda o outro Beleza? Quanto mais código Vocês conseguir As pessoas cadastrar Mais estrela Todos vocês vão ganhar Qualquer dúvida Do aplicativo Vem aqui ó No último No dedinho assim Clica no aviãozinho Você vai entrar no grupo Do Telegram Do aplicativo Lá está o Gui O dono do canal Dono do aplicativo E está os administradores Que ele colocou Beleza? Sem enrolação agora aqui Bora ganhar umas estrelas aqui Venho na estrela Lá em cima lá Está vendo que está uma foto? É o Instagram que eu estou Tenho que estar no aplicativo E no Instagram Se tiver o símbolo Do Instagram Clica e reinicia Beleza? Clica aqui em seguir 12.060 Segui Opa Segui É expressamente Proibido Deixar de seguir Se isso ocorrer Sua conta Será banida Do aplicativo Não vai mais poder usar Beleza? 12.060 O correto agora é Para 12.080 Subiu Beleza? Agora Não vou ficar mostrando Muito aqui Muito aqui seguindo Beleza? Porque senão Vai ficar muito grande Esse vídeo Vem aqui Eu estou na conta Do andrei FF.12 Eu posso colocar a conta Que eu quiser Aqui Um exemplo Underline Brancomed OFC Está tudo correto Se aparecer a minha foto É porque eu coloquei certo Quer ver? Espera aí pessoal O bond Olha lá É essa aqui A sua conta Aí você clica no verdinho Beleza? Mas eu vou colocar aqui Vou colocar nessa conta Aqui mesmo Aqui ó Andrei FF .12 Vamos ver quantos seguidores Deixa eu ver quantos seguidores Tem na conta 183 seguidores Beleza? Volto pra cá É essa aqui mesmo Clica aqui Sim Eu vou pedir 183 Eu vou pedir aqui uns 100 seguidores Vai cair lá as moedinhas E pessoal Não chega imediatamente Chegou os 100 seguidores na hora Nossa Já? O que aconteceu? Não Estou gravando Estou gravando Demora um tempo Beleza? Então eu vou mostrar o resultado Pra vocês no final do vídeo Beleza? Eu apareço aqui E mostro o resultado Pra vocês Olha lá Faltam 100 seguidores Eu pedi 100 Faltam 100 seguidores Pra chegar na minha conta Que é aqui na primeira Quando chegar a 3 Vai falar aqui ó Faltam 97 seguidores Quando chegar a 50 Faltam 50 seguidores Beleza? Agora eu vou voltar aqui ó Tinha 183 né? Agora eu vou ensinar vocês a ganhar o like Porque não é só colocar o link de qualquer jeito não Tem um Tem uma Um jeitinho certo Vou clicar aqui no do like Que é o do meio Beleza? A mesma função pessoal Clica no perfil da pessoa Deixa o like Você vai ganhar 10 estrelas E retorna Beleza? Eu não vou fazer isso pro vídeo não ficar muito longo Beleza? Ó Pra ganhar o like É aqui Eu vou na foto Que eu quero o like Um exemplo Vou nessa foto Liga pra mim agora não Olha véi Ô vivo Olha Essa vivo Todo dia me liga E eu atendo E fica 3 segundos mudo Com certeza Parou de gravar o áudio aqui Pessoal Agora eu vou ter que gravar o áudio Com o celular Beleza? Porque aqui Me ligaram Só tá Aparecendo a imagem É Quantos likes tem na foto? Um agora né Vou tirar Vou copiar o link Link da foto Link copiado Ó Nenhum like tem na foto Venho aqui Copio Colar Pessoal Você vai ter que tirar Até Até essa barrinha aqui Beleza? Tiro até a barrinha Tá tudo ok Bom pessoal Aqui ó Voltei aqui com vocês Apareceu aqui a fotinha Que eu coloquei lá O link Lembra Tem que apagar Até a primeira barrinha aparecer Depois que a primeira barrinha apareceu Você clica no Vzinho E topa Aqui no Vzinho Igual esse aqui Pronto O mínimo que você pode pôr É 10 curtidas Deixa eu ver Eu vou pôr aqui 50 curtidas Mil moedas Eu vou pôr 60 Vai Você clica nesse Vzinho aqui Do celular Puf Aí você clica aqui no grandão Puf Sobrou 7 mil Estrela pra mim Branco O que você vai fazer com essas 7 mil estrelas? Posso fazer mais um sorteio Galerinha O que vocês acham aí? Deixa bastante like aí Beleza? Faltam 60 curtidas E falta lá 100 seguidores Pra mim Beleza? Então pessoal Eu vou encerrar o vídeo aqui agora E vou deixar o resultado Depois aqui pra vocês Beleza? Tamo junto Um beijo no seu coração Deixa o like Ó No finalzinho aí Pra mim vai demorar um tempinho Pra vocês Apenas 5 segundos Tamo junto É nóis Uma hora depois Bom pessoal Já passou aqui uns minutinhos Agora eu vou entrar aqui no Instagram Pra ver se já tá chegando os seguidores E os likes Beleza? Como eu disse Eu já ia mostrar aqui o finalzinho do vídeo Pra mim passou alguns minutos Pra você apenas 5 segundos Vamos entrar lá pra ver? Ó 23 likes E 25 seguidores Já chegaram Beleza? Ó Os likes Ó Tá chegando E não para de chegar like Não para de chegar seguidor Beleza? Vou vir aqui agora Tava com 183 seguidores Não tá atualizando 201 Não chegou todos Você viu que eu pedi 100 seguidores E 60 likes Quantos likes já tem? 33 likes Beleza? Já chegou 33 likes Dos 60 Eu pedi 60 likes E 100 seguidores Eu tava com 1 like Que foi eu que tinha dado na conta Não, tava com 0 like E eu tava com 183 seguidores Vamos chegar até 205 aqui 211 211 Comenta até aqui no vídeo Comenta até aqui no vídeo Comenta lá embaixo Hashtag Hashtag brigadeiro Beleza? E já entra no grupo falando Hashtag vim pelo branco Entra no grupo falando Hashtag entrei no grupo pelo branco Hashtag entrei no grupo pelo vídeo do branco Tamo junto Um beijo Um beijo no seu coração É nóis Ó 211 Vai 211 222 E like Tem quanto? Tava 33 Quarem Tamo junto Chegou rapidão aqui É nóis Tava 34 Tava 34 Tava 35 Tava 35 Tava 35